Música Todas nós temos a oportunidade de mostrar o que é ser mulher e inspirar o mundo a nossa volta a ser melhor. Pensando em mostrar novas referências da figura feminina para seus alunos, a professora Gina Vieira Ponte de Brasília criou a iniciativa Mulheres Inspiradoras. Música A ideia era justamente ajudá-los a refletir sobre o que de fato faz uma mulher inspiradora. É o fato dela se enquadrar dentro de um determinado padrão de beleza que é inatingível para a maioria das mulheres ou ser inspiradora é o que essa mulher faz todos os dias com a vida dela e com as pessoas que estão no seu entorno. Com a leitura de biografias e de obras escritas por mulheres, o projeto apresentou aos alunos as histórias de vida de personalidades como a da paquistanesa Malala, a alemã Anne Frank e, claro, de brasileiras como Cora Coralina e Zilda Arns. Música O projeto foi realizado numa escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal, onde além de conhecer grandes figuras femininas da nossa história, os estudantes tiveram a chance de reconhecer mulheres inspiradoras à sua volta. Depois que a gente estudou todas essas mulheres, eles me diziam assim, nossa professora, agora eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para alguém muito especial, para minha mãe, para minha avó ou para minha bisavó. E aí quando a gente começou o processo de entrevista, porque a ideia é que eles entrevistassem essas mulheres, gerassem dados e depois de ir a campo, a gente ia transformar aquele material num texto biográfico onde ele contaria a história da mulher inspiradora. Quando a gente começou o processo de organização da entrevista, me chamou a atenção que alguns não soubessem detalhes das histórias da mãe, então alguns não sabiam me dizer a cidade onde a mãe havia nascido, por que a mãe migrou do semiárido nordestino para Brasília, como é que ela conheceu o pai dele. E aí eu entendi que era uma oportunidade muito preciosa para eles conhecerem melhor as próprias histórias, e a história dessas mulheres. Eles fizeram a entrevista, eles já voltavam da entrevista muito impactados, com o olho brilhando, dizendo, nossa professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Porque à medida que eles entrevistavam, eles acessavam detalhes preciosos que mostravam o tamanho e a dimensão da luta daquelas mulheres. Assim como os alunos, a professora também se inspirou em alguém. A minha mãe é uma inspiração, sem dúvida, é minha mãe. Era uma mulher que foi privada de muitos direitos, uma mulher negra, que nasceu na zona da Mata Mineira, que não pôde frequentar a escola, aos 5 anos de idade ganhou uma enxada para capinar a terra. Mas era uma mulher de uma grandeza extraordinária. Perto ou longe, sempre podemos identificar mulheres que nos inspiram. É assim que, através da fotografia, o projeto mineiro Sem Mulheres Cabulosas da História também luta pela valorização e divulgação da história de mulheres importantes, mas nem sempre reconhecidas pela sociedade. Infelizmente, a história das mulheres não foram contadas. A gente chegou a essa conclusão que era importante divulgarmos os nomes de mulheres que fizeram parte da nossa história, que fizeram coisas incríveis na sociedade, em diversos momentos, em diversos lugares do Brasil e do mundo. E a gente queria que as pessoas conhecessem mais essas histórias. E para isso surgiu a ideia de fotografar as próprias mulheres do movimento e, através dessa fotografia, contar a história dessas mulheres. A princípio, era só um ensaio que a gente publicou na internet, publicou em diversas páginas feministas. E depois de um boom que aconteceu com essas fotografias, nós repensamos e, a partir daí, a gente pensou em como fazer com que isso se tornasse mais acessível e saísse da internet. E aí, agora, a nossa proposta, desde 2017, é construir um livro de 100 fotografias, de 100 histórias, de 100 mulheres cabulosas da história. Agora, no primeiro semestre ainda de 2018, nós vamos lançar o livro, ele está sendo feito, finalizado, e eu acho que muitas pessoas vão ficar felizes e surpresas com a produção desse livro. Foi muito difícil fazer uma escolha de 100 mulheres, porque nós sabemos que mulheres incríveis são muito mais de 100. E a gente fala que mulheres cabulosas somos todas nós, precisamos saber disso. porque a gente realmente acredita que a gente tem uma força para mover muita coisa nessa sociedade e que se a gente souber desse poder, a gente domina.